Aqui em São Paulo, a capital brasileira da gastronomia, é possível dar a volta ao mundo sem sair da cidade. Ao mesmo tempo, pratos de algumas regiões do país ainda são pouco conhecidos na maioria. É o caso do norte, com destaque para os sabores da culinária amazônica, que vem ganhando força por aqui. Comida italiana, japonesa, nordestina e de tantos outros cantos do país e do mundo se encontra em São Paulo. Mas quando se pensa na cozinha do norte do Brasil, mesmo a capital paulista sendo essa babel gastronômica que é, surge uma dúvida na cabeça das pessoas. Onde encontrar? Nossa, eu de verdade não sei assim. É, a culinária típica dos estados da Amazônia não é tão conhecida por aqui, mas aos poucos começa a se popularizar. São pelo menos cinco restaurantes que trazem nos cardápios os sabores da região norte. Este no bairro de Pinheiros, batizado com o nome de uma bebida feita de mandioca consumida pelos índios, abriu as portas há três anos. A ideia da chefe Débora Chornick não é reproduzir receitas tradicionais, e sim usar ingredientes e temperos amazônicos como base. Assim, nasceram pratos como o pirarucu com purê de banana da terra, farinha de uarini e vinagrete no tucupi. A chefe dá um toque pessoal dela nas receitas, faz algumas alterações, mas basicamente usa os produtos típicos de lá. Quem experimenta logo se apaixona pelos sabores. As pimentinhas eu gosto bastante, a castanha dá uma crocância, a banana dá um saborzinho doce. Mas quem no lugar de releituras, experimentações e cozinha autoral prefere a culinária raiz, com as receitas tradicionais do norte do Brasil, também encontra opções aqui em São Paulo. Uma delas é este restaurante aqui, que há dez anos serve pratos como o pirarucu de casaca, a caranguejada e o pato no tucupi, do jeitinho que é feito na Amazônia. O restaurante fica no Bixiga, ao lado de tradicionais cantinas italianas. O chefe e proprietário é o paraense Paulo Leite. Há mais de 40 anos em São Paulo, ele abriu a primeira casa na década de 90. Olha, eu faço aqui a culinária original, aquela que foi concebida há 100 anos, que é a comida que a gente acostumou a comer nos finais de semana, nas datas históricas. Pratos que ajudam quem está longe da terra natal, como o Gleitson, que nasceu em Belém do Pará, a matar a fome e a saudade de casa. É maravilhoso nós termos ambientes como esse, hoje em dia, na cidade de São Paulo. Casais, amigos, famílias inteiras descobrem na mesa do restaurante, que a diversidade da Amazônia vai muito além dos rios e da floresta. Quem experimenta essas delícias se encanta. Seja adulto ou criança, difícil não gostar. Eu sobro nesses lugares para experimentar essas coisas meio malucas que eles colocam no canal. E aí você gosta? Sim.